Como é que tá tudo? Aí, aí é bom demais. Pô, Xuxi, quem é a senhora? Oi. Como é que tá a senhora? Rapaz, cadê o cabo? Que cabo a mulher? O Silvio, rapaz. Pô, Xuxi. Diz que ia pagar naquele dia, que era pra... Aonde foi, aonde? Lá na delegacia. Na delegacia? Na delegacia. Aquela matéria que a gente fez lá? Aquela matéria, sim, que nós fez lá. E era pra... Ele disse que se não viesse pagar no dia 6, que ele faz o traseiro na semana. Poxa, tô lembrado. Tá. E ele foi lá pedir pra tirar. Ele foi lá no meu trabalho. Não tira matéria, pra não falar do pessoal aí e tal. Ele já pagou, não? Ele pagou e disse que fugiu até de onde tava morando, lá do Curio. Fugiu até de lá. Que que é isso, rapaz? Foi. Não é brincadeira? Não tava nesse? Né? E ele, ele jurou ali que ia pagar, não foi? Pô, eu tava de pé junto, rapaz. Que ia pagar os negócios. Dá pra confiar em ninguém mais não, minha velha. Aí você até falou assim. Olha aí a fala do pai. Que eu vi na fala do... Foi, até eu botei... Foi. Eu disse, acho que tá certo. Eu vou confiar nele. Aí, que é isso? Tá abertinho. Aí, 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 não... Ele ainda foi lá, ainda foi lá ainda pra tirar ele do ar. Pô, ele pediu pra tirar... Não, eu tirei por consideração assim. Porque ele disse, não, tira do ar, rapaz. Me ajuda aí. Eu peguei e tirei. Isso, rapaz. Mas tu vai pagar a mulher mesmo. Vou, fique tranquilo que eu acertei já. Ficou certo pra data. Pronto, valeu, então, guerreira. Valeu. Mas tudo de bom pra senhora. Olha aí, pessoal, repórter. Fala sério aqui na Feira Livre. Feira Livre, Jacobina. Tudo bem, jovem? E aí, mãe? Como é que tá o túmulo, macho, véi? Tô, graças a Deus. Pô, xoxoxo, tu tá comprando o que aí, cabarreta? Pô, xoxo, tu tá comprando aqui uma rúcula, duas vezes. Pra fazer um temperinho, né, pai? Tu tá mais quem aí? Tu tá mais quem? Tu tá sozinho mesmo. Sozinho, mãe. Pronto, valeu, então, macho, véi. Valeu, por favor, só aí. Valeu. Repórter, fala sério, hein? Deixa eu dar um giro pro lado de cá, você que tá aí acompanhando. Porque aqui tem tempero verde, ó. Tem tempero verde aqui, ó. Tem um rapaz ali também. Dois reais o quento. E aí? Cadê a mulher? Recebeu o negócio lá do Pix lá, mãe? Não entendi. Cadê ela? Olha ela. Olha ela. E aí, como é que tá? Como é que tá tu, mulher? Meu nome é. Tá com o cascaço. Ah, e o Pix caiu? Caiu. Do crédito celular. Deixa de novo. Valeu, então. Vem com a gente. Jacobina, distrito e região. Aqui, ó. Tá conectado junto com a gente na programação aí, hein? Olá. Tudo bem? Tudo bem? Pessoal aí que tá acompanhando, repórter. Fala sério. Aqui, ó. Pessoal fazendo compras aí, hein? É hora de muvuca. Correria. É, rapaz. Vem. É show, hein? Aqui, ó. Acompanha o repórter. É, fala sério na Feira Livre de Jacobina. Ó o cara do Frios aí, ó o cara do Frios. Ô, meu patrão, fala sério. Você tá tendo o que, macho, velho? Eu tô tendo aqui, ó, meu irmão. Olha, na promoção, 12 reais. Fala sério, parece brincadeira. Parece brincadeira. 12 contas. Mas só tu que vende, cara. Só eu que vendo esse valor. Tu é diferenciado. Valeu, então. Valeu, meu irmão. Olha aí. É bom até falar sério, hein? E aí, fala sério. Como é que tá, macho, velho? Só aqui eu não tô bom, não. Já montaram meu carro aí hoje. Fiz o H, põe de de sal.